Música Igreja, amém? Amém! Glória a Deus! Mais uma vez aqui na casa do Senhor para a missão a glória do Senhor que Ele tem derramado nessa igreja se você vem aqui nessa noite nessa tarde é porque você tem sentido a presença do Senhor neste lugar e nem vai ao lugar se Deus não está todas as tardes sábado os irmãos se reúnem aqui nessa igreja para adorar o nome dele porque muitas das vezes nós quando nós não estamos na casa do Senhor às vezes nós estamos dentro de casa sem fazer nada é verdade às vezes no frio desse a gente está dentro de casa, deitado em uma cama assistindo talvez um filme nem lendo a Bíblia, nem orando muitas das vezes nós estamos mas aprove a Deus abençoe a nossas vidas por estar aqui nessa tarde não estamos com muitas pessoas mas Deus escolheu você para estar aqui nessa tarde é você que Deus quer abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo em Gênesis no capítulo 25 Gênesis 25 Gênesis 25 Gênesis 25 capítulo 25 capítulo 25 capítulo 25 capítulo 27 quero agradecer ao pastor Alexandre que temos feito um convite para estar aqui amém eu trago também a mesa do pastor Miguel hoje é aniversário dele hoje é aniversário dele já falei para ele quem está ficando assim não não gostou muito não eu falei olha pastor eu vou estar levando uma palavra na igreja do pastor Alexandre ele falou assim vai em paz e manda a paz a eles né então eu estou aqui com a benção do meu pastor primeiramente de Deus né porque é muito bom a gente pegar sair debaixo da benção do pastor tem pessoas que estão dentro da casa do senhor até mesmo obreiros aí recebem um convite para cantar recebem um convite para tregar e muitas das vezes não dá satisfação ao pastor sendo que o pastor é o anjo da igreja aleluia Deus então sai vai cantar vai pregar vai fazer o querer e a vontade da sua própria carne mas esquece que Deus colocou o anjo dele para poder nos indicar para poder nos caminhar ao caminho que Deus foi preparado para nossas vidas e muitas das vezes nós aí chegamos na igreja queremos fazer pregar queremos cantar e se esquecemos de falar com aquele que está acima de nós né mas graças a Deus feliz é aquele que sai debaixo da benção do seu pastor porque ele já sai abençoado antes de chegar lá na igreja aleluia Deus para fazer o querer a vontade do Senhor ele já está abençoado lá e vai sair com outra benção para a glória do Senhor Jesus Cristo amém é diz assim a palavra do Senhor só um trechinho Cresceram os meninos Exaú saiu perito caçador homem do campo vou repetir de novo cresceram os meninos Exaú saiu perito caçador homem do campo Jacó porém homem pacado habitava entenda ou seja na casa amados quem nunca ouviu falar de Abraão Isaac e de Jacó quem nunca leu esses textos tão conhecidos na palavra do Senhor ao abrir Gênesis você vem acompanhando e é impossível você ler esses capítulos e não ficar curioso é é impossível você pegar entrar nesses capítulos e não chamar a atenção das promessas de Deus na vida desses homens Abraão Isaac e Jacó mesmo que você não leia mas eu creio que você já ouviu pregações falar sobre esses homens quem não se lembra de Abraão quando Deus ele olhou para Abraão e falou assim olha Abraão pega teu filho Isaac Isaac novo pequeno pega teu filho Isaac e vai ao monte e lá você sacrifica ele todo mundo já conhece essa palavra todo mundo vai entender que Abraão ele abaixou a cabeça obedeceu a Deus e foi sacrificar a Deus o seu filho a Deus mas o interessante disso tudo é que ele foi obediente a palavra de Deus falou que ele foi obediente e isso agradou muito ao Senhor e ali Deus começou a fazer promessas na vida de Abraão porque pela obediência do homem pela obediência do homem com Deus é onde gera a bênção e a vitória de Deus sobre as nossas vidas aleluia a Deus eu creio no Senhor Abraão depois que subiu ao monte e foi sacrificar seu filho o anjo gritou e falou não não mata teu filho e Deus providenciou um caminho para poder ser matado no lugar do seu filho e Deus começa a fazer as promessas para Abraão que ele ia ser fecundo e a sua geração ia ser como a areia do mar aí nós acabamos de ler aqui sobre Isaac Abraão morre e diz a palavra do Senhor que Isaac cresce aos 40 anos ele conhece a Rebeca a sua esposa e diz a palavra do Senhor que Abraão a Isaac não tinha filhos porque Rebeca também era estéreo assim como a sua mãe também não podia ser filho era esposa de Abraão Sara diz a palavra do Senhor que Rebeca não podia ter filho e Isaac foi orar ao Senhor para pedir um filho e Deus se lembrou de Rebeca aleluia preste bem atenção eu começo a entender aqui nessa palavra que quando Isaac vai orar ao Senhor ele empora o Senhor para um filho mas Deus olha tão bondoso com o homem que ele tem dois filhos em vez de um o que eu começo a entender com isso muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor e acontece muitas vezes na nossa vida que a gente consegue pedir uma coisa para Deus e Deus é tão bondoso na nossa vida que nos suplende ele fala o Senhor eu vou abençoar meu filho muito além do que ele está precisando aleluia Deus é bem Deus é lindo e acontece já aconteceu na minha vida e eu falo assim meu Deus do céu eu precisava de tanto e veio muito mais do que eu precisava porque Deus sabe o que você precisa as vezes você precisa aleluia como algo na tua vida mas Deus ele faz muito além para que você saia glorificando a Deus aleluia é verdade meu Deus aí eu começo a entender e Deus pega e fala assim não, peraí ele está precisando de um filho eu vou dar dois para ele vou multiplicar aleluia aí a palavra do Senhor vamos a frente a palavra do Senhor fala que esses meninos começam a crescer dentro da barriga da sua mãe e diz a palavra do Senhor que eles começam a brigar eu queria saber um homem para explicar isso porque se a palavra do Senhor fala que a criança era inocente como é que a criança tem uma malícia na cabeça dentro da barriga da sua mãe que os dois brigarem dentro da barriga da sua mãe porque não é possível que eles ouviram Deus fazer promessa para Abraão não é possível que eles ouviram Deus fazer promessa para Isaac ao ponto de eles brigarem dentro da barriga da sua mãe e diz a palavra do Senhor que rebega sentindo dores por causa daquela briga falou assim olha se é desse jeito então é melhor morrer aí Deus falou assim para ele assim olha fica calma há duas nações dentro da tua barriga meu Deus fica calma porque o mais velho vai ser o mais novo meu Deus aí eu começo a entender que Deus ele começa a modificar as coisas porque na palavra do Senhor fala que quem nasce primeiro é das bênçãos do Pai meu Deus mas Deus aleijar o mundo na frente já sabia quem ia ser Jacó e quem ia ser Isaú então eu começo a entender que antes de ele você nascer Deus já sabia quem ia ser eu e você antes de ele você nascer Deus já sabia aleluia que você ia estar aqui nessa tarde ouvindo a palavra dele e glorificando o nome dele aleluia Deus já sabia que você ia estar aqui nessa tarde para ser abençoado por ele então a gente sabe de todas as coisas mas essa tarde eu conversei com o meu amigo Luiz que ele está em congregação conosco e ele não era evangélico ele traiu a esposa ele não era evangélico e ali ele traiu a esposa a esposa descobriu aí conheceu minha esposa que estudava junto com minha esposa essa mulher linda que Deus me deu aleluia e ele pegou foi traiu a esposa traindo a esposa a esposa descobriu separá-lo e ele levava aquela mágoa dentro do coração aquela mágoa veja só não servia ao senhor levava aquela mágoa dentro do coração até o ponto ele foi congregar lá na igreja lá na sede na plenitude lá na sede no Brás e ali começou a acompanhar quando me casei com minha esposa ela foi congregar comigo lá na penha onde eu congrego e ele continuou indo sozinho lá na plenitude só que aí ele já estava querendo parar porque não tinha ninguém para acompanhar ele lá na igreja então ele estava querendo parar foi aonde que Deus usou minha vida eu peguei e falei olha vamos congregar comigo você não vai parar vamos congregar comigo eu falei então tá bom eu vou fugir com vocês conheceu lá a igreja gostou hoje está lá para honra e glória do senhor Jesus aí eu falei para ele assim vem cá você traiu sua esposa mas eu não sabia que você ia trair porque a bíblia fala assim que Deus conhece nossos passos nossos caminhos muitas vezes nós éramos lamentamos muitas vezes nós aleluia entramos no julgamento com nós com nós mesmo achando assim nossa eu peguei vou sair da paz da presença do senhor Deus não vai me perdoar não fique tranquilo porque Deus sabia que você ia pegar Deus sabe de todas as coisas ele sabe no dia da manhã o que você vai fazer o que eu vou fazer então não aguenta nós entrar em desespero achando que Deus não vai nos abençoar porque ele sabe que você vai pecar mas sabe que você vai se arrepender aleluia e glorificar o nome dele porque ele te livrou aleluia e te abençoou glória a Deus então o homem quando ele erra o homem quando ele fala perante ao senhor por isso que a bíblia fala que ele nos perdoa setenta vezes sete porque ele sabe em todos os nossos passos então muitas vezes quando nós erramos a primeira coisa que nós temos que fazer é nos arrepender e a segunda coisa é botar o joelho e pedir a misericórdia no senhor para ser abençoado aleluia a Deus aleluia a Deus eu falei para ele Luiz se você não tivesse caído do telo se você não tivesse pecado você não estaria na igreja hoje você iria continuar pecando adulterando tá entendendo? a consequência que trouxe o mundo que ele se arrependeu e trouxe a benevolência de Deus na sua vida porque é muito razão Deus permite a coisa no homem uma vez eu tinha um orgulho muito grande eu chegava na igreja eu tinha um rapaz chamado Gil que lembra esse vídeo também e a gente morava no meu terreno e todas as vezes ele aceitava Jesus saia aceitava Jesus saia aí eu venho e falei assim rapaz eu falava com o Miguel que a gente era novo eu falava assim rapaz o Gil toda hora todo momento fica saindo da igreja entra na igreja saindo da igreja e eu tinha que não eu nunca vou acontecer isso comigo eu falei assim nunca isso vai acontecer comigo essa brincadeira de sair da igreja e voltar pra igreja sair da igreja e voltar pra igreja mas pra quê? eu falei aí ele falou assim vou te provar que você é caro e que você é homem adeus falando conheci a mãe da minha filha moleque novo 17 anos primeira coisa que eu vi a rasteira no meio dos pés tava eu aonde no mundo de novo aí foi aonde que Deus deu uma lapada em mim aí quando ela se tá vendo que você é homem você é falha agora volta de novo pra casa para me adorar e me buscar eu me lembro uma palavra que diz a palavra do Senhor que quando Moisés sobe no monte e vê aquela saca a mente diz a palavra do Senhor que Moisés olha aquela saca a mente e fica maravilhado viu a glória de Deus aí Moisés já vai correndo pra poder chega e pega a santa e Deus fala opa para aí tira a sandália dos teus pés porque o lugar que você pisa é santo e você pega vai lá no Egito tirar o meu povo aí Moisés se enche ele abre o seu coração se enche agora sim tô cheio de poder aí Deus fala ei espera um pouquinho aí coloca a mão no teu peito ele pegou a camisa colocou a mão no peito agora tirou as mãos quando ele tirou as mãos tava como plebrosa aí Deus dizia pra mim eu te dei poder mas nunca se esqueça você ainda é um leproso nunca se esqueça que você é um leproso que você é um pecador você tem o meu poder você tem a minha graça você vai colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa que enferma ela vai ser curada você vai colocar as mãos sobre a cabeça daqueles que não é batizado e não ser batizado você vai revelar vai profetizar através do meu nome porque eu sou poderoso quem é poderoso sou eu mas eu que dou o poder nunca se esqueça disso aleluia Deus eu não sei porque eu tô falando isso aleluia a palavra do Senhor fala que os meninos cresceram brigando brigando dentro da baile da sua mãe e quando a gente tá brigando aí a mãe pede a morte e Deus fala tem duas nação dentro da tua barriga e ali quando foi no dia dos meninos nascer sai Isaú e separaram o Senhor todo perudo o único quando ele tá acabando de sair quem tá se agarrado Jacó no campanhar Jacó não queria ser o segundo queria ser o primeiro já brigava lá dentro lá dentro do ventre eu acho que Isaú lá querendo pedir pra ele só largar e aquela confusão toda e Jacó agarrado lá no seu irmão eu acho que a gente já tá até apanhando do seu irmão lá dentro da tua barriga né por isso que a mãe sentia dores então já vem Jacó grudado aí olharam e falaram assim esse menino aí é todo peludo vamos colocar o nome dele em Isaú aí quando puxa o menino já vem Jacó grudado aí você olha só porque ele tá grudado no mundo qual que é o seu irmão vamos colocar o nome dele Jacó aleluia cresce os meninos e a palavra do Senhor vem dizendo aqui cresceram os meninos Isaú saiu perito e caçador homem do campo Jacó porém homem pacato habitava em delas ou seja habitava na casa é aqui onde eu quero pregar pra vocês aleluia ensina a mais Isaú diz a palavra do Senhor que ele era perito em caça quando se fala perito o cara era craque na caça Isaú não dava ponto sinó como diz o ditado Isaú ele saia para o campo e ele não saia de lá sem andar com uma caça na mão ele tinha naquilo na tua cabeça ele ia pro campo ou ele matava ou ele alejava ou ele casia a cabeça e colocava na sua sala e ele disse assim essa aqui foi daquele dia que eu fui lá matou esse bicho gigante está aqui pinturando na parante porque caçador é assim caçador ele quer ver um caçador revoltado é ele ir pra caça e voltar com a mão vazia é aleluia você quer ver caçador revoltado é um caçador que quando ele está armando a flecha ele vê um animal ele está armando a flecha e quando ele solta a flecha a caça vem sair correndo quando ele paga a caça acabou o dia pra ele mas Isaú não Isaú era aquele que quando ele ia ele ia com certeza ele sabia que quando atirasse a flecha ou atirasse a lança ele trazia a caça morta nas suas mãos e aonde que tem esses caçadores na nossa vida no nosso emprego tem caçadores meu Deus no nosso emprego tem Isaú é se nós formos analisar no nosso emprego aquele patrão que muitas vezes não vai com a nossa cara e já ele vai falar assim ó olha um dia eu vou tirar você desse emprego é alônia Deus aquele aquele encarregado chato que pega no nosso pé e muitas vezes nós olhamos e falamos assim Senhor misericórdia será que este homem não vai sair do meu pé porque tanto da prescrição é um caçador é Isaú do teu pé mas Deus sabe pensa tarde Isaú vai cair por terra em nome de Jesus Cristo na tua vida aleluia aleluia e aonde que tem caçador na nossa família tem caçador é aquele que não deixa aleluia nós seguimos o Senhor aleluia é aquele irmão aquela irmã é aquele pai muitas vezes que tem a nos perseguir aquele que vem aleluia lá o nosso encontro fala assim olha tu só pensa em igreja tu só pensa em ler a bíblia meu Deus enquanto nós estamos se divertindo você está na igreja e começa a perseguir eu me lembro eu com sete anos de idade quando eu aceitei antes de sete anos de idade me ia citar Jesus era uma maravilha vir de casa pronto eu botei o pé na igreja sete anos de idade no domingo eu levei minha mãe e minha mãe aceitou Jesus pense transformou a minha casa para você ter ideia para não provocar muito meu pai foi aposentado por causa da cachaça lá em Recife se eu for falar isso aí nos primos aí aí todo mundo vai querer beber para poder ser aposentado porque bebia tanto que a mente dele começou a ficar confusa o diabo trabalhando na mente dele e ele pegou foi parar no manicômio aí aposentaram ele mas eu sabia que aquilo ali não era um homem era um satanás com raiva porque ele e minha mãe aceitaram Jesus então ele começou a usar meu pai e meu pai virou um caçador da minha alma quando nasceu meu pai aleluia queria me bater me espancar e queria até me matar uma vez jogou um tijolo nas minhas pernas para poder me aleijar mas não me tornei para dentro aleluia a Deus então muitas vezes dentro da nossa casa existe caçador dentro da nossa casa existe aquele precedidor existe Isaú que quer aleluia nos parar nos ensinar na fé mas Deus vai conosco e aonde que tem caçador dentro da igreja muitas das vezes a gente encontra um que vem para a igreja só para poder olhar se a igreja está legal mesmo ou se a igreja está assim caindo é aquele caçador que muitas das vezes se o pastor anunciar que olha a irmã não pode vir hoje porque ela está enferma aí o caçador coloca na cabeça assim tomara que morra ou tomara que não volte nunca mais eu não vou com a cara dela mesmo eu não vou com a cara dele mesmo olha ao contrário não olha para poder amar o próximo não olha para poder falar assim Senhor cura ele cura ela olha para poder derrubar agora quer mais caçador do que Saulo a dúvida do Saulo é que Saulo era um excelente caçador e Deus não tem compromisso com o caçador Deus não tem compromisso com Isaú porque Isaú nunca fala na caça o Isaú sempre está na rua sempre está aleluia dentro alguma caça para poder matar enquanto Isaú está aleluia de olho na caça para matar Jacó está sendo abençoado aleluia não você não tem bom enquanto aleluia de saúde está aleluia de olho em alguém para matar Jacó está cuidando da casa está sendo abençoado Jacó está sendo ganado aleluia pelo que Deus é melhor para ser sua casa assim ensina Senhor aleluia está em casa aleluia absurda olha a palavra ao Deus fala aqui Isaú vai ser muito caçador aí eu vou para o Saulo e fico olhando falando meu Deus tem que ter alguém mais caçador do que Saulo Saulo caçador do crente e acontece dentro da igreja eu acabei de falar Saulo vai pegar uma carta e fala assim eu vou lá para Roma e se eu ver alguém no meio da rua no meio do caminho eu vou prender ele a Bíblia nos fala também que Saulo ele estava do lado daqueles homens que apedrejaram Estêvão e ele consentia aquilo ou seja ele gostava daquilo ele estava vindo Estêvão sendo apedrejado é a Bíblia que fala quando Estêvão estava sendo apedrejado aí Salão estava lá estou vendo isso é gostoso demais aí Salão pega a vó e pega uma carta lá no tempo e fala olha estou indo lá para Roma e se quando eu chegar no meio do caminho e eu ver crente não se preocupa não que eu vou prender e Deus estava na hora de cima e fala assim não vai nada aleluia a Deus porque esse povo é meu aleluia 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 a Deus não vai nada aleluia a Deus porque a minha mão está sobre eles aleluia a Deus aleluia aleluia não vai nada aleluia porque essa obra é minha não é teu homem não quem levantou essa obra fui eu não foi o homem o homem tenta fechar o homem percebe o homem quer acabar o homem quer sonhar mas eu fui dar vida e fui dar pra uma mudança aleluia a mamãe e a flor que a mãe dá certo aí Paulo pega vai e sobe do cavalo e ele vai e a caminhada não chega no meio do caminho é bem claridão aí ele cai no cavalo aí ele fala assim Senhor quem és tu eu sou Jesus a quem tu persegue eu creio que na cabeça eu creio que naquela profusão mas eu nunca te persegui é eu nunca te persegui nem te conheço aleluia a Deus aí depois que ele vem entender olha tu me persegue tu persegue meus filhos que fazem a minha obra tu persegue meus filhos que estão aí e indo para todo mundo pegando o evangelho a toda criatura tu persegue meus filhos e muitas das vezes tu mataste muitas das vezes tu caçaste tu vire caçando a mim tu vire me procurando e eu estou aqui agora na tua presença e fiz você cair do cavalo pra você reconhecer que eu sou Jesus aleluia a Deus você falou eu tô te dando livremente queridos você falou eu tô te dando a vida da tua empresa onde você trabalha você tá indo dentro da tua casa você falou eu tô te dando aqui nessa igreja aleluia pra te dar a vitória aleluia 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 sua esposa nas costas se fosse hoje uma arma uma espincada e quem sabe Isaú ele fica e a Bíblia fala que quando Isaú saia não tinha horário pra voltar primeiro que ele não tinha celular pra poder avisar pra mãe ele vem pro pai aonde que tava ela mata o que ele tava aí ele pega vai e coloca se fosse hoje uma espincada nas costas ele sai não dá satisfação porque Isaú é assim esse jeito ele sai não tem não para em casa meu Deus Isaú é aquele 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 membro dentro da igreja que ele faz o que quer é aquele membro dentro da igreja que ele sai ele não avisa pro pastor não avisa pra ninguém eu acho é pouco ele sai e vai pra plantar ele sai e não avisa não tem que ter um lado pra avisar pastor eu vou sair mas eu volto hoje não vou porque ele está na igreja aleluia Isaú é aquele aleluia que ele vira as costas e vai afluir e não tem aonde não tem tempo de voltar meu Deus mas agora faz uma festa na casa do Senhor faz uma festa chama os joveiros aleluia para ser abençoado chama os membros para ser abençoado quem é que está no meio Isaú ele me apoia no mundo está ele lá no meio todo engravatado está ele ali no meio todo querido aí o pastor começa a elogiar agradeço meus joveiros que tem seu esforçado está exalto no meio aleluia se agradeça no meio mentira ele estava caçando ele estava aleluia caçando aleluia 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 ai vamos lá para o projeto de Jacó você vai entender já vou terminar a Bíblia nos fala aqui Jacó era o homem da casa o homem que ficava na casa entenda uma coisa quando o homem uma mulher quando eu falo homem eu falo mulher que se preocupa com a casa qualquer sujeira que estiver dentro da casa quando que acontece e o homem já pega uma vassoura aleluia aleluia Jacó é aquele que quando a sua mãe fala assim Jacó está sempre servindo Jacó é aquele que quando seu pai me diz assim Jacó, curta das ovelhas ai ele, ô papai já estou indo ele sai correndo e vai curta das ovelhas ou seja Jacó está sempre presente Jacó é aquele que o pai chama aleluia ele está de pé Jacó é aquele que quando o pai chama não precisa falar o que quer ele já sabe o que vai fazer é aquele que quando chega no pastor é um funcionário ou que quando chama o patrão e fala assim patrão, está ali ó posso dar uma arrumada daquele negócio? meu Deus pastor, está queimada uma lâmpada aqui eu posso trocar essa lâmpada? Jacó é aquele que tem visão é aquele que está sempre vendo o que está acontecendo dentro da igreja agora vai procurar essa uma duas promessas de Deus mas um gosto diferente é o que acontece dentro da casa do Senhor somos cinco do Senhor temos promessas do Senhor mas em tudo diferente um gosta de ficar na casa e o outro gosta de caçar eu prefiro estar na casa aleluia aleluia a Deus ai Deus fala assim amei a Jacó e aborreci a Isaú ai ninguém tem porque amei Jacó não era enganador Jacó não era enganador porque Deus amou Jacó? porque no vento da sua mãe Deus fala que o mais velho vai ser o mais novo porque Deus estava vendo que caçador não agrada a Deus Deus sabia que Isaú ia ser caçador perseguidor e Deus não chamou ninguém para ser caçador perseguidor Deus chamou eu e você para ser cuidadão de ovelha aleluia a Deus ele me apoia a mandar essa sua Deus chamou a gente para poder ser caçador Deus chamou a aleluia para a gente cuidar de aqueles que estão perdidos aqueles que estão machucados aleluia porque é caçador aleluia ele atira quando ele fere ele chega perto da casa e ele dá um tiro de misericórdia ele tem sangue frio mas o cabra que é pastor não ele levou um homem ferido ele pegava lá e levanta coloca lá no seu sombra e vai curar meu Deus está entendendo? porque eu quero que você entenda que você é o Jacó que você cuida da caça e se você não cuida da caça passe a cuidar porque diz a palavra do Senhor que quando o Isaú ele sai para caçar a palavra de Deus fala que Jacó estava na caça mas que quando Isaque foi abençoar a Isaú quem chegou primeiro foi Jacó agora se Isaú não tiver saído Espírito olha, escuta olha, é interessante Isaque era rico Isaque diz a palavra do Senhor que o seu pai Abraão antes de morrer era o homem mais rico da região tinha servos tinha ovelha tinha bros tinha tudo de do lado tinha boia tinha tudo não precisava Isaque sair para poder caçar está entendendo? é Isaque pega uma saída e o Jacó pega faz um lanche um lanche para ir ali um almoço lá vem Isaú com fome sem nada na mão ai chega perto do Jacó e fala olha, me dá um pouco do teu guisado me dá um pouco eu quero comer eu estou com fome Jacó é um esperto porque assim Jacó é aquele sonhador Jacó é aquele crente que está na casa do Senhor que serve ao Senhor aleluia que faz a obra do Senhor que quer ver a obra crescer olha, eu não ia ir mais ainda sonha com os céus aí a gente começa a julgar o Jacó que Jacó era enganador mas Jacó eu não creio que ele entrou como se fossem dois irmãos pastor Jacó está lá com o seu prato com um copo de água assim olha, esse copo de água ai quem nunca brigou por causa de um doce com seu irmão né? ai muitas vezes eu ganhava um doce ai meu irmão vinha falar assim dá um pouquinho desse doce ai eu falava assim não vou dar não né? é coisa de criança não vou dar não ai eu gritava maninha ele não quer me dar um doce não é assim é coisa de criança é porque irmão briga irmão discute ai Jacó dá um pouco dessa comida Jacó sabia que tinha comida dentro de casa porque não precisava e sabe que tinha empregados tinha arroz, tinha vaga, tinha tudo ai eu já coloquei na cabeça Jacó e falava assim vem cá se ele ta me pedindo porque ta com fome mas ele ta com vontade da me pedindo porque ta com verdade ele ta com preguiça de me fazer ta entendendo? é uma coisa assim a gente querer a bênção dos outros e a gente não querer ir buscar é crente alemã que pede oração e não põe o joelho pra poder clamar ao Senhor é crente aleluia que quer pedir irmão olha por mim irmão olha por mim mas ele mesmo não dá o joelho pra orar é irmão louco vai pra um monte irmão nesse frio ai também olha por mim mas ele pega faz o que? chega na sua casa vai dormir é voltar ai Jacó olha assim e fala assim rapaz ele ta com preguiça de fazer comida tu quer? já que tu quer me da tua benção tem pra um menino com gelintura que eu te dou o prato Jacó deu o preço dele agora se você acha importante aquilo que ta nas tuas mãos vende se você quiser se você acha importante o que você ta fazendo hoje aqui se você quiser trocar pelo prato de litíria o problema é seu é problema meu só eu sei o valor de estar aqui na casa do Senhor aleluia aleluia só eu sei o valor do que eu saí do meu trabalho vim pra minha casa fui ali na vida com minha esposa ao chegar aqui ao chegar aqui o sacrifício que eu estou fazendo para estar aqui para me pegar a beca para satanás é meu Deus e tem pessoas aleluia que fica anos dentro da igreja tem pessoas que sofrem junto com a igreja e quando vem um prato sabe o que ele faz? ele troca tudo aquilo aleluia pelo prato meu Deus e sai da presença do Senhor meu Deus ai Jacó olha falei se você quiser to dando meu prato se você pega aqui um prato você me da o seu direito de promes primogênia e fúria ou seja me da o direito de eu ser o irmão mais velho nego então eu vou ser primeiro do que você quando meu pai for abençoar eu vou ser primeiro ai diz a palavra do Senhor aqui Isaú fez um pouco caso falou rapaz eu estou morrendo em fome aqui quero saber de mongeritura fica babu abriu mão da bença do pai meu Deus por causa de um prato de lentilha meu Deus tem quantos crentes aleluia estando abrindo mão para receber a bença do Senhor por causa de um pecado de bença meu Deus aleluia Deus satanás vem com os pratos e oferece para ele ele não pesa duas vezes está com fome mas não está com fome porque muita da casa meu pai tem tudo o pai é rico o pai alimenta em servos o pai tem ovelha o pai tem tudo que o homem precisa diz a palavra do Senhor aleluia que minha é prata e minha também é ouro a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira então eu vejo como Deus está falando assim não precisa você vender a sua primeira geritura porque eu sou dono do ouro e não sou dono da prata não é um prato que vai te comprar aleluia aleluia ai eu vejo Isaú toma agora eu pedi uma coisa Isaú nunca fica em casa Isaú nunca permanece em casa e todas as vezes que ele estava fora perdi a Deus aleluia Deus quem sabe olham para você e falam assim rapaz rapaz só vive na igreja enquanto aí nós estamos se divertindo tomando cerveja churrasco vou por churrasco hoje na lua não vou para a igreja rapaz só fica dentro da igreja dentro da igreja dentro da igreja dentro da igreja que negócio sabe ai você está recebendo a benção a vitória e quantos muitos aí estão morrendo sem a presença do Senhor Jesus Cristo e todas as vezes que Isaú estava fora da casa quem recebia a benção era Jacob Isaú agora procura Isaú 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 está caçando quem mandou Isaú caçar ninguém já nasceu desse jeito e outra coisa quando o cabra começa a ser caçador e para deixar de ser caçador Deus diz e quando ele não matar dois ou três ele não sossega oh aleluia mas diz a palavra do Senhor mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita e você não vai ser atingido somente com os teus olhos você vai ver e contemplar a recompensa daqueles que te perseguem aleluia amante 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 diz a palavra do Senhor que Isaú já uma vez chega na sua casa e vai dormir aí olha para ser abençoado como eu acabei de falar Isaú diz a Isaú aí ele chega oh pai vou ser abençoado agora Isaú estava velho cego já não entendia mais nada não via mais quem estava ajudando dentro da casa cego Isaú cego velho nem sentado não conseguia ficar tinha que ajudar ele a se levantar da cama aí ele olha e fala assim olha Isaú o que eu saia de comer é uma caça cada um quando ele está cego quando ele está cego ele não começa a entender mais nada do que o projeto de Deus na nossas vidas tem pessoas que olham para nossas vidas e não vê futuro na frente porque ele está cego tem pastores aí fora que muitas das vezes levanta pessoas que não é para levantar eita Deus sabe que não é para levantar e muitas das vezes os pastores aí fora estão cegos porque não estão vendo mais algum o que a presença não está sentindo mais a presença de Deus lembra de ali ele envia seus ossinhos pegando dentro da igreja e não cuidando daquele ossinho confine e finesse aí quando aleluia diz a palavra de Deus Samuel ouvindo a voz de Deus tem que três vezes na cama de Eli Eli eu ouvi a voz tu me chamou? ah não, não te chamei não vai deitar Eli, que não agora me chamou tu não estava mais entendendo nada não sabia mais quem era a voz de Cristo porque ele estava no erro ele estava no pecado e quando o homem está no erro está no pecado ele está cego quando o homem está cego ele não vê mais nada não vê quem está servindo a casa e não vê quem está deixando ele servir está entendendo? essa luta aqui aleluia, graças a Deus você tem um pastor abençoado um pastor esforçado que aleluia olha para as ovelhas e abençoa as ovelhas sabe quem é abençoar mas tem pessoas aí fora pastores aí fora que levanta pessoas por causa do dinheiro por causa do nismo está entendendo? então essa luta aleluia está dizendo aqui para você aleluia abra os teus olhos e chegue com os olhos do Espírito para que você possa ver a verdade aleluia a Isaque velho seita da cama é tu mesmo, Jacó? Isaú está entendendo? não sabe quem é mais o filho não sabe mais quem é que serve Isaque o Isaú só vivia fora só vivia fora e quem era que ficava dentro da casa cuidando? Jacó mas em fato não via isso porque estava sério mas a mãe estava lá e ela sabia ai diz a palavra do Senhor que Isaú vendeu a sombra do meu chão de dinheiro que meu jeito dura só que Isaú é tão espécie que não falou ao pai mas a mãe sabia é tanto que quando é é um parceiro abençoado Isaque chama para Isaú ser abençoado a mãe ouve e faz o que? olha, Jacó vem aqui ó ele não te vendeu ela vendeu vendeu então faz o seguinte ó vai lá mata doce da briga e faz aquela trama toda e se passa por Isaú porque ele te vendeu mas ele não contou nada para o pai meu Deus tá entendendo? ai meter Paulo e Jacó é muito mais é tá entendendo? o peguei Paulo em mim porque eu erro é fácil mas ninguém sabe quando eu tomo meu joelho e peço perdoa a Deus e o erro às vezes tem pessoas que metem o pai em você porque muitas das vezes você está servindo ao Senhor e quando você erra perante ao Senhor o pessoal começa a pegar o pai em você mas ninguém sabe quando você toma o seu joelho e peça a misericórdia de Cristo aleluia a Deus e muitas das vezes as pessoas te perseguem te perseguem te perseguem e muitas das vezes e o pior ainda você está orando nem aquelas pessoas que te perseguem no exato momento que você está sendo perseguido você está orando por ele olha que coisa linda então você está abençoando meu Deus obrigado Senhor Jesus ai pronto Isaac pega vai quer abençoar Isao ai Isao está com opa meu pai vai me abençoar esqueceu que ele vendeu a prima vintura agora quando perde meu amigo é e para achar ai trago uma perdida foi pregada foi pregada nessa semana na igreja quando pede para achar o cabra no meio de desculpa pegava um grande dinheiro e saia procurando aonde que foi aonde que foi a bênção passou Isao perdeu a bênção ai quando Isao perde as bênção a primeira coisa de um caçador que ele desce vou matar aleluia quando Deus começa a abençoar a tua vida a primeira coisa que o caçador fala é assim vou matar de inveja ele está com inveja ele está bravo ele está furioso satanás inimigo das nossas almas aleluia quando ele soube que nós levantamos os irmãos e aceitamos a Jesus Cristo como salvador ele falou assim eles vão matar eu vou estragar para a vida dele aleluia satanás aleluia é furioso ele olha para nossas vidas e fala assim ele não vai conseguir ela não vai conseguir aleluia quando ele começa a ver que Deus está aqui abençoando aí ele fica mais furioso ainda mas isso é a palavra do Senhor aleluia que vai cair para terra todo o mal toda a criança que é sangue vai estar no cavalo e vai ver que Jesus Cristo é da tua vida aleluia aleluia eles vão ver tem que ver então nessa noite Deus te chama para você cuidar da casa seja a casa eu sei muito mal seja a sua casa onde você aleluia congrega porque tem pessoas pastores aleluia que saem para outra igreja e não fala da sua igreja tem vergonha de falar da sua igreja tem que vergonha de falar da sua igreja tem que vergonha ai fala assim irmãos olha vai naquela igreja lá porque aquela igreja lá é abençoada mas esquece de ir da sua igreja é Deus nunca fala da sua igreja porque? porque a igreja é pequena a igreja é humilde os irmãos são humildes tá entendendo? é humilde mas somos cheios da graça de Deus é humilde mas são abençoados é humilde mas quando aleluia vem a palavra ele dá glória a Deus está sentindo a peça do Senhor e quando tem muitas igrejas é grande ai aleluia que ninguém reconhece a Cristo glória a Deus então onde que tem aleluia que rebeldes aleluia vai um grande tal não vai da nossa igreja não porque aquele negócio que ele ainda está começando aleluia 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 sabe que tem alguns irmãozinhos ali que é bom de igreja né lá tem bênção lá tem graça lá tem graça lá tem os frugas lá tem os enfermas lá tem o pastor lá é é quente mas quem conhece a vida do homem é Cristo quem conhece a tua vida é Cristo quem conhece a tua vida é Cristo quem conhece a tua vida é Cristo quem sabe aleluia quando tu toma o teu joelho aleluia começa a aclamar lá do Senhor Senhor aumenta a minha igreja Senhor manda bem para a minha igreja Senhor aleluia a minha soma o tempo a meu silva ao Senhor Senhor não manda músicos aleluia aleluia cuidando da casa Jacó cuidando da casa aleluia tá entendendo? enquanto Isaú quer até ser quem quer matar ai Deus não tem compromisso com Isaú Deus tem compromisso com Jacó aquele que é compromissado com a minha igreja então Deus me manda trazer uma palavra para você nessa noite seja um Jacó seja um homem que quando joga o seu joelho sente a presença do Senhor seja um homem que quando pega uma pedra coloca na sua cabeça aleluia ele olha para o céu e vê anjos sobrindo e descendo é aleluia seja um homem um Jacó que briga com o anjo que enquanto aleluia o anjo não abençoar ele não larga o anjo tá entendendo? porque quando Isaú está com a arma para poder matar Jaú está olhando para o céu e sendo abençoado aleluia ai já conta lá deitado olhando para o céu e diz a palavra do Senhor que anjo não subia não descia não descia não descia anjos estavam aqui embaixo e subia pela escada isso quer dizer o que? que os anjos sempre estavam junto com ele é verdade aleluia os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que teme ai livra e guarda-lhe pelo mal aleluia então se você está aqui nessa noite se você está em alguma empresa sabe que você não está sozinho se você está na sua casa sabe que você não está sozinho se você está aleluia passando dificuldade financeira se você está passando dificuldade alguma doença sabe que você não está sozinho tem anjos do Senhor no teu redor aleluia tem anjos subindo e tem anjos descendo para te livrar de todo mal aleluia aleluia quando você estiver só sofrendo pressão olha para os teus lados com os olhos espirituais e que tu vai ver aleluia que você está acampando de anjos na tua vida você não está sozinho o que é Cristo não é cego aleluia vai cair para o cavalo aleluia e vai ver que Jesus vai na tua vida amém amém fiquem bem em nome de Jesus Cristo amém amém eu quero agradecer ao pastor por essa rica oportunidade de trazer essa palavra aos nossos corações Deus Deus ele é bom queridos as vezes nós não entendemos o que Deus ele tem para nossas vidas muitas das vezes nós murmuramos muitas das vezes nós chegamos fazer que nem a a Rebeca a Rebeca se for desse jeito eu ia morrer é mas Deus tem duas nações dentro da tua barriga ou seja eu vou te abençoar tão grandemente que hoje você está sofrendo hoje você está sentindo dores mas isso não é para a morte aleluia 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 para o que você está passando não é para a morte para o que você está passando é para uma experiência lá na frente a qual você vai receber e você vai contendo testemunho dizendo olha já passei por isso passei por essa aflição e se eu venci você também vai vencer amandarabassuriamantioiasse eu vejo como o Cristo falando assim olha filhos eu venci o mundo você também vai vencer eu fui perseguido eu cuspiro na minha cara apanhei amandaiassuriamantcheiasse e você não é diferente você vai passar por isso mas você vai ser vencedor e a filha amandarabassuriamantioiasse te trouxe aqui nessa tarde para que você entenda aleluia todo esse sofrimento que você está passando vai ter aleluia uma bênção múltipla para a tua vida vai ter uma bênção grande para a tua vida então não é hora de questionar não é hora de perguntar por que é hora de levantar as mãos para você e dizer graças a Deus que aí eu estou vivo e suprontando essas mudas na minha vida aleluia porque quando você está sofrendo retaliação dentro da sua empresa e quando você está sofrendo retaliação dentro da sua casa sofrimentos aonde você passa tem muitos que já estão mortos e não conseguem se levantar tem muitos desses momentos aleluia quando você está aqui adorando a Cristo tem pessoas aleluia no saco preto agora saindo do hospital e não sei o que é errado quem está vivo tem pessoas agora recebendo um recado agora do médico dizendo assim olha tu tem três dias de vida tem dois dias de vida enquanto eu e você estamos aqui aleluia adorando a Deus servindo a Deus aleluia em toda dificuldade pois eu estou ficando de mim estou ficando de você não estou ficando de você não estou ficando de você não estou ficando de pão aleluia picar na minha qual é a nossa vida? aleluia Deus não está deixando faltar alimento ainda que você coma feijão puro com arroz aleluia sem mistura mas ele não tem deixado faltar na tua casa aleluia Deus enquanto tem muitos aí fora aleluia que não sabem nem o que vai comer aleluia agora a noite aleluia mas você está imitando a sua casa quem sabe que você com a dor de cabeça com a dor na coluna está reclamando dizendo que não vai mais para igreja porque é uma loucura e tem pessoas que não estão com a dor na coluna estão eixados paralíticos acima de uma cama amante oi e a flor que é séria obrigado obrigado enquanto você está reclamando Deus está falando para você cuida da minha casa Jacó ahhh 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 profita nisso, que Deus tem para a tua vida pense nisso você não está sancido se você muda da casa se você, aleluia, anda na obra se você, aleluia, faz o querer a vontade de Cristo aleluia, eu começo a profetizar agora nesse exato momento que tem anjos ao teu redor para te livrar e te guardar de todo o mal para amante, olha essa apacaração sem anjos e só vê, aleluia, aqueles que estão ligados na videira aleluia, porque, aleluia tudo é espiritual e quem está na carne não pode agradar a Deus diz a palavra do Senhor quem está na carne não pode ver as coisas espirituais quem está na carne, aleluia, não vê, aleluia que tem anjos aqui nesse lugar aleluia, porque quantas as pessoas já queriam, vicios, aleluia queriam fechar esse lugar mas, aleluia, não fecham porque essa honra não é do homem essa honra é do Deus quem abriu essa igreja vem do Deus aleluia, então, ele põe aleluia, queriam fechar mas, ele vai ter que se tornar com Cristo e quando se torna com Cristo eu caio do cavalo Pai, em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui te agradecer por essa palavra e fazer também que essa honra aqui papai, aleluia, não é do homem não é do pastor mas, irmãos, irmãos mas, irmãos essa honra aqui é a honra oh, aleluia, pai que o Senhor, em nome de Jesus Cristo e a mulher da força para o meu sumo aleluia, para o meu caminho que o meu caminho oh, aleluia nós somos Jacó nós queremos servir a casa mas, irmãos nós queremos estar na casa se não é limpar tixeira aleluia que se esconde todo na casa aleluia muitas vezes nós erramos nós pecamos nós erramos papai, aleluia porque queremos acertar, pai erramos, papai, aleluia mas porque queremos acertar e muitas vezes nós somos perfeitos pai e erramos e muitas razões papai, aleluia queremos resistir mas o Senhor ensina nós não nos levantarmos vamos tentar de novo então, papai, aleluia nos ensina a ser Jacó nos ensina a abençoar, pai nos ensina a servir para que tuas bênçãos a tua graça possa estar sobre as nossas vidas cura quem está em fogo nesta noite oh, aleluia colada com as mãos poderosas vai entrando nos erros na carne no sangue até os mãos poderosas agora vai curar vai libertar aqueles que estavam fracos espiritualmente aqueles que estão querendo desistir porque não aguenta tanta pressão, pai mas nesta noite papai, aleluia coloca Isaú por terra coloca caçadores por terra nesta noite porque a tua bênção é tua graça que está sobre a nossa vida em nome de Jesus Cristo nós queremos te glorificar te exaltar para esta tarde para a honra e boa noite e boa noite e boa noite eu não soube as mãos Senhor então a senhora a senhora a senhora a senhora Legenda Adriana Zanotto